Olá pessoal, bom dia. Então, só pra avisar vocês que o Bob, ele fez questão de tirar o colarzinho do pescoço dele, tá? Ele achou que já tá bom, na verdade ele já tá bem melhor, olha o rabinho já tá nascendo pelo, ele parou de morder o rabinho. Então, ele ontem tirou o colar, ele falou assim, já que eu tô bom, eu vou tirar o colar, e ele tirou, tirou e não quis mais deixar botar e vai ficar sem colar, porque ele já tá bom, né meu amor? Olha, mamãe, já tô bom, já tô melhor, já tô colhado, já tô pronto pra fazer bagunça de novo, né meu amorzinho? Tá vendo, gente, como é que ele tá um peludão, um peludão da mamãe, um peludão da mamãe lindo? Vamos brincar? Vamos, 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 vamos brincar com ele mesmo. Chamou pra brincar ele, ó, é o primeiro. Vamos brincar, Bob? Ah, o meu velho vai brincar, ó, quer brincar ou você quer fazer essas caminhadas? Ah, quer fazer a caminhada, então, pra avisar vocês, o Bob já tá, ó, bem, tá? Vai deixar aí, ó, registrado, está muito bem, aprontando todas, como sempre, uma coisa que ele gosta de fazer é aprontar. Então, bem, meu amor? Tá aprontando, tá passeando pelo quintal, como sempre, gostou, passear pela fazendinha dele. E, ó, estamos no outono, olha as árvores, os frutos, as folhas estão caindo. Olha, gente, que lindo. Essa estação, né, é uma estação muito bonita também. Só que o tempo aqui, gente, tá assim, noblado. Não sei se vai chover, oxe. O nada apareceu correndo. Tô falando do tempo e o Bob correndo. Aí, gente, eu passo para vocês cumprimentos, escrevam o canal. Então, estamos rumo a 10k, falta pouco pra gente, vou mijar lá na plantinha. Falta pouco pra gente chegar a 10k, tá? Compartilha o vídeo, curte, comenta. Se você ainda não é inscrito no canal, você se inscreve no canal, pra que venha eu chegar a 10k, tá? Eu desagradeço o carinho de vocês, por vocês comentando, comentando os videozinhos do Bob, esse menino. Hum, esse menino bonito da mamãe. Aí, gente, mais um vídeo pro canal. Um beijo. Até o próximo. Quer beber água? Será que tem água? Meu Deus do céu. Vamos, vem cá. Eu e o Beago, vamos ver se tem água. Ó, que trem, né? Tá dando barulho. Essa aí, olha aí. Ai, isso que tem água, né? Hum? Esse. Olha o que é. Eu tô quando te ligar de novo, velho. Gente, então até o próximo vídeo. Tchau, tchau.